Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, hoje vou mostrar aqui no Airframe como você fazer umas caçadas aqui ó. Confesso que é a primeira vez que eu fiz a caçada, fui lá, fiz a caçadinha, aprendi bem, busquei na internet, o pessoal explicando mais ou menos, mas eu consegui agora esclarecer minhas dúvidas, então se eu for vir aqui ó, vou pintar o ESC, então pode ver que é na Nightwave desse mês, né? Tinha aqui, quer ver a gente, reator, sobrevente, alturas, um tema, ok ó, realize 6 resgates perfeitos diferentes de animais em Orbe e Valles, né? Então isso aqui é lá em fortuna. O que que eu fiz? Eu montei uma Ivara, se você tiver um personagem invisível, ajuda bastante, se não você não tiver, você tem que procurar se esconder um pouquinho para dar o tiro nele, tá? O que é importante você ter? Aquilo seu consumíveis? Tá, eu vou ter que colocar o quê? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aonde encontra, né? Você vai ter que ter aqui ó, nossa, tem tanta coisa do meu consumidor, aqui ó, esse aqui é o rifle, tá vendo? O rifle e também ter colocado suas isquinhas aqui, tá? Eu pus todas, mas eu vou mostrar aqui aonde você encontra as iscas e aonde você encontra o rifle pra comprar, beleza? Então vamos lá. E aqui tá minha Ivara, tá? Deixei ela com bastante energia, tá? Aqui ó, eu fiz aqui ó. Se vocês querem copiar essa build, tá? Mas não é necessariamente preciso usar um warframe de espionagem, que fique visível pra usar qualquer warframe, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho, vamos lá. Então agora eu vou lá em fortuna com a minha bichinha. Ah! Antes de eu me mostrar aqui, né? Vou mostrar pra vocês a coleção do meu aquário. Fiz um investimento na nave, aí ó, coloquei um aquáriozinho novo. Olha ali ó, tá uns peixinhos aqui. Eu quero ver se eu consigo depois colocar os animais que eu tô caçando lá, né? Tem um espaço pra colocar aqui, ó, né? Beleza? Vamos lá. E aqui o meu warframe preferido, que é agora. Vamos lá. Depois de fazer um tourzinho aqui na minha nave. Em breve eu vou tentar comprar, sabe o que? Uma casinha aqui, uma caminha pro meu cobrou. O bichinho tá dormindo no chão aí, não pode deixar o bichinho passar frio, né? Então em breve eu tô adquirindo aqui uma uma casinha. E tem um monte de buginho aqui, ó. Beleza? Vamo lá. Então vamos voltar pro nosso tema do vídeo, que é... Vamo vir aqui em fortuna, né? Tamo aqui em Vênus. Beleza? Em Vênus vai vir em fortuna. E vou deixar modo solo. Até pra ninguém tá atrapalhando. E assim, uma dica que eu percebi, é... Se você usar discord, bate papo com o pessoal, faz solo em silêncio, tá? Não deixa ninguém se atrapalhar, porque a parte do sonoro é importante você fazer uma boa caçadinha aqui. Bom. Vou deixar aí. Já tá em modo solo. Beleza? Então é o seguinte. Aqui em fortuna, né? Você pode ir até a pé lá buscar o caçador lá. Ou você pode apertar ESC. Viagem rápida. E vem aqui, ó. Business. Compre equipamentos de pesca e preservação. Troca de demonte peixe. Beleza. Bom. Eu tenho bastante reputação. Mas ao mesmo tempo vou comprar mais coisas, tá? Vou ver mercadorias. Tá? Beleza? Então eu tenho aqui, ó. 104 mil, né? Eu comprei tudo, tá vendo? Eu comprei tudo um pouquinho. O que importa é você comprar? Você tem que comprar o rifle. Beleza? É esse aqui que vai... Não o rifle. Não é pra você matar o bicho, né? É pra você dar um tranquilizante e você tá resgatando ele. Aí eu comprei também, ó. A eco isca. Tá vendo? Tem coisa que eu só compro uma vez só. Mas tem aqui, ó. O feromônio que ajuda bastante. Eu comprei porque é mais simples aqui. Só com cheirinho de bicho pra atrair os bichos. Vamos ver se eu tenho que comprar mais alguma aqui, ó. Comprar 4x aqui. Se eu deixar sempre 30. Vamos ver qual bicho vou capturar, ó. 4x aqui também. Não sei se vai adiantar isso aqui, mas... Como é que eu comprei esse mesmo? Com mais 4x. Beleza? Então você compra aqui... O principal é isso aqui. Tá vendo? Essas iscas aqui, ó. Tá? Isso é o principal. Beleza? Mas você compra... É bom você comprar um manicado aqui, ó. O que acontece? Lá no momento que eu vou caçar o bicho, a gente vai caçar uns cocôzinho lá. A gente vai caçar uns cocôzinho. E do cocôzinho que a gente vai achar lá. Beleza? Então eu vou apertar ESC. Viagem rápida. Vou aqui na Eudico. Mas eu não vou habilitar nenhuma missão. Eu vou só simplesmente ir no portão lá. No modo solo e achar. É, eu achei... O comecinho, ó. Tinha uma dica aqui, pra vocês vão perceber. Eu penei pra poder pegar os animais. Porque eu não sabia como chamar eles, entendeu? Isso era a parte mais chata. Aí o pessoal tava fazendo rápido e não tava mostrando os detalhezinhos que isso é importante. Até pra você tá fazendo uma coisa bem bacaninha. Ah, veio o rabo do portão. Beleza? E também não deixa nenhum bicho, né? Ó, se você vir aqui, ó. Aqui fora. Vou até encher bastante de... Vou até pra... Isso aqui eu tô colocando no chão pra dar mana, tá? Só pra poder encher minha mana aqui. Se você apertar o M agora, ó. Você vê que não tem nada no mapa, né? Assim, do normal, né? Tem lá, beleza, caverna. Agora, se você equipar... Opa, apertar o Q aqui, ó. Tira o M. Apertar o Q. Eu vou agora colocar... Ó lá. O meu rifle, beleza? Quando eu ponho o rifle e apertar o M, ó. Ó lá, tá vendo? Parece um monte de patinha, ó. Nesses lugares que eu vou tá indo. A única coisa ruim que eu achei é o seguinte, ó. Se eu for agora, é... Se eu for voar com a chewing, né? Ó. Se eu levantar o mago, voa. Desaparece, tá vendo? Não parece mais as patinhas. Ou você vai andando, ou você meio que grava onde tá. Ó, esse aqui é por aqui, tá vendo? Vou apertar o E de novo. Vixe, tem bicho aqui, ó. Vou apertar o F. Dá uma limpada primeiro aqui. Tira o E-man aqui. Deixa eu matar esses dos espíritos. Aí, antes de você caçar os animaizinho aqui, é bom você deixar tudo limpinho, né? Vou apertar o F. Vou apertar o F. Agora vou de novo aqui, com o rifle. Beleza? Ih, ó. Tá vendo? Tá pertinho a patinha lá. Tá lá em cima. Tá vendo? Tá tudo aqui, ó. O mapa ali apareceu... Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Parece que você tem que ficar caçando cocô, tá vendo? Achou cocô dele. E você, ó, tá vendo? Aperte o X, tá vendo lá? Vou apertar o X, ó. Procure pelo animal. Aperte o X. Beleza? E você vai seguindo as patinhas dele, deram? O rastro, né? Cadê? Eu acho que cadê ele? Tá pra cá. Vai seguindo. Ó, a gente já fez um ciclo amarelo, tá vendo? Quando fazer esse ciclo amarelo aqui, ó. No mapa, no minimapa. Parece que você tá próximo aqui, deram? Aí sim, ó. Ali já tem uns inimigos, mas eu... Deixa eu matar aquela porcaria aqui em mim. Vai ser assim que atrapalha essa porcaria. Corre, bandido. Corre, garça. Vem aqui. Olha minha caçada não. Vamos lá. Vou seguindo a patinha de novo. Beleza? Opa, fui pra cá. Tem que ficar olhando pro chão, né? Aí a gente vai achar um... Sei lá. Um treco no chão. Aqui ele faz... Cadê? Pra lá. Ó, achei, ó. Não, não achei ainda não. Esse raço aqui é longo, hein. Ó aqui, ó. Achou esse negócio aqui, tá vendo? Ó lá. Ele põe qual que é o nome do bicho. Pontos de chamada. Quer ver? Ó lá. Deixa eu pôr de novo aqui, ó. Pontos de chamada. Veram? Virm... O que? Tem inimigo de novo aqui? É uma desgraça de bicho. Beleza. Deixa eu caçar de paz, maleditos. Cadê? Ali, ó. Não. Oxe, cadê o treco? Eu acho que tô cego, é? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Não sei o que que é isso, tá vendo? Parece que ele... Acho que ele cagou lá e vomitou aqui. Sei lá. Beleza, ó. Seguinte. Qual que é o bicho, tá vendo? É o Virmix. Agora eu vou aqui, ó. Vou apertar até o 3 aqui pra ficar invisível. Tá? Se eu não tiver invisibilidade, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar ele e vir aqui pra trás, assim, ó. Me esconder, entendeu? E atacar com ele de longe com meu rifle, ó. Vou apertar o Q de novo aqui, ó. Tá vendo? Aí se eu apertar o botão esquerdo do mouse, tá vendo? Bora, mira. E aqui eu atiro, ó. Tá vendo? É um tranquilizante, ó. Não tem dano nenhum. Mas o que eu tenho que fazer antes? Antes eu tenho que chamar ele, tá? Porque eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Virmix aqui, ó. E vou apertar o 2 lá, ó. Né? E vou colocar esse... Esse aqui, ó. Já esse aqui mesmo. Esse aqui. O 3, que é o feromônio. Nossa, se você quiser usar. Esse aqui, ó. Beleza? Aí que eu percebi. Quando eu apertar o 2. Tá vendo, ó. Viu que aqui tem uma barrinha assim azul, ó. Tá vendo ali, ó. Tá aparecendo? A barrinha azul, né? Que eu percebi. Depois, é... Você vai estar... Vou deixar num lugar meio assim, ó. Tem um... Um azulzinho bem... De nada. Vai ficando mais roxinho. Tá vendo, ó. Quando ficar nessa cor aqui, assim, ó. Ele tá... Tipo assim, como você vai ter que... Gritar? Quer ver? Vou apertar o 2. Vou apertar o 2, né? Vou apertar só botando o mouse, ó. Viu? Nada, né? Então você procura andar assim pro lado aqui, ó. Procurar outro grito, ó. Aperta uma vez e espera. Ó. Não gritou ainda. Nada de falar comigo, né? O bicho. Você vai atrair ele, né? De novo, ó. Quando ele... Ouviu o seu... Seu... Seu chamado, né? Saiu gritando ele. Vai aparecer um... É? Não, não era. Vai ter uma voz aqui, ó. Bicho, o... O NPC vai falar com você. Vai, bicho, maldito. Tá surdo? Nossa. Cadê ele? Vou te falar uma coisa. Cadê esse maldito? Não, não é? Fakao. Opa. Ovi? Nada de... Atrai. Nada de... Me ouvir? Ah, ó. Tem uns inimigos ali, ó. Não sei se eles... Vocês quando atrapalham essas porcaria, mas vamos meter baleia. Corre, maldito! Nossa, tem que matar esse cara aqui. Correu? Ótimo. Vamos lá. Fica aí vizinho. Cadê o copo dele? Cadê? 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 Aqui, ó. Então aqui não vem, meu. Cadê o 3? Vou colocar de novo lá a minha arma. Cadê o 2? Opa. O 2 é esse aqui mesmo, né? É esse aqui, ó. O 2. Ó. Quando aparecer a barrinha do lado ali que dá pra você achar gritar. Não. O bicho veio na cara de mim. Aqui, ó. Mas é desgraça que esse bicho veio atrás de mim. O maldito, né? Ah, morde a aço. Deixa eu chamar o bichinho lá. Desgraça. Se tiver bicho perto, ele não... 2. É. Hum. Tá apusado aí? Não vem vim? Ele tá com frescura. Eu vou gritar mais pra volta aqui, ó. Vamos ver se vai vim. Viu? Cadê? Pode ficar mais perto daqui. Ah, tá. Se eu ficar mais perto daqui, eu vou fazer bem em cima desse cocô aqui, ó. Vamo lá. Tá surdo? É. Absurdo. Aperte, seguro. E... Será que mataram ele, né? Nada? Ah, não acredito. Vou buscar outra presa. Esse aqui tá surdo. Vamo lá. Tem um mais aqui pertinho, parece. Vê se tem um aqui no cantinho. Viu que não deu certo aquele lá, né? Vamos ver se ele tem... Ali em cima tem um, ó. Outra patinha, tá vendo? Não, patinha que eu já tava, né? É, aquela patinha desgraça. Vamo ver na outra ali, ó. Tem uma outra aqui no cantinho. Vê que se empolgou, que não veio. Vamo lá, filho. Tem uma aqui, parece. Um pertinho dessa. Vê se você puxar o M, né? Até que tá longe. Vixi. Vixi. Tá lá na PQP, ó. Peraí, vamo lá com outro ali, vai. Pra perto do lago ali, vamo lá. Pra perto daquele lago. Eu matei, né? Mais ou menos de cabeça. Mais ou menos aqui, ó. Tinha uma marca de uma pata, vamo ver. É, aqui ó. Vamos matar todas essas porcaria aqui, que vai ficar enchendo o saco. Peraí. Vamo de novo aqui. Ali, ó. Naquele canto lá, no outro lado ali. Deixa eu dar mais sorte nesse bicho aqui, ó. Vamo ver. Vamo ver. Tem um aqui, ó. Por aqui tem um... Ó, aqui ó. Chegou o cozinho, tá aí, né? Vou apertar o M pra tirar esse mapa aqui, viu? Vamo lá. Vixi. Ah, esse tá mais próximo, ó. Aparentemente, né? Tá aqui... Puxi. Vai pra lá. Parece do... Parece do outro com o outro, né? Cadê? Ali, ó. Achei. Beleza. Esse aqui é o... De novo, o Vermix. Esse é o Verinose. Vamos lá. Peraí. Aqui. Tá dizendo roxinho, vai. Aqui, vai. Mas tem que ter um bicho pra se trovar. Ô, diacho. Vai pro lado. Vai pro lado. Vai pro lado. Vai pro lado. Venga. Droga. Vamos caçar com esses bichos me enchendo o saco. Vamo lá. Dois de novo. Desgraçado. Esse bicho... Vai desgraçado. Vai pra lá. Péssiozinho. Vem. Deixa eu caçar em paz. Puta. Tem que ver esses. Outro com o outro. Ainda vou colocar o melzinho no chão. Ah. Pocados. No seu chão. Eu mereço. Vamo caçar com essa desgraça. Tô fazendo barulho. Vamo lá. De novo. Pertal 3. Pra ficar invisível. Apertei o quê? Vamo lá colocar a minha arminha de novo. Vou apertar o 2 aqui, ó. E vão gritar de novo. Tá tudo surdo. Os bichos. Tá tudo surdo. Os bichos. Tá tudo surdo. O maldição desses bichos. E aí desgraça. Vai rir não? Meu. Esses bichos tão surdos. Tá tudo surdo, né? Vou mais pra cá, ó. Tá descendo esse buraco aqui. Vamo lá. Meu. Tá surdo. Vou mais pra lá. Vem, maldição. Bicho maldito. Cadê vocês? Cachurrada. Meu. Que... Tá aqui, ó. Tá em cima do bagulho aqui, ó. Tá ali. Vou ter escaneado isso aqui, ó. Vou escanear isso aqui, ó. Eu nunca escaneei uma vez esse negócio. Cadê o nome disso aí? Tá ali, ó. 10 pontos. Peso. 10 pontos do... Vamos lá. 2. Olha lá. A desgraça. Tem... Não pode ficar nenhum bichinho aqui, senão... Eles não vêm até você. O que tem mais bicho aqui? Vamos dar uma limpa desse mapa aqui. Oxi. Vamo lá. Tá ali. Se tiver algum inimigo aqui, ele buga, parece, o mapa. Vamo lá de novo. Tá aqui. Parado. Fiquei invisível. E veio o quê? Uma nave. Ah, vai tomar no meio do disforé. Maldição. Nossa. Tem que vir uma nave aqui. Vai me gerar o saco. Ai, Maldição. No final do mapa. Não tem nem mapa mais aqui. Não. Ele vem. Nossa. Você também. Nossa. Você também. Olha. Olha. Ele ainda põe essa... Ai. Ai, eu tô morrendo. O que tem ali? O que tem ali? Ah, aquele. Mó de abo. Pronto. Ah, desgraça. Vamos lá de novo. Essa peste do cacete. Aqui, ó. Ela tá ventando igual um. Vamos lá. Apertei o quê? Vou pôr minha arma de novo. Aperta o dois. Tem que parar de segurar? Ó. Só aperta o botão. Você aperta um pouquinho, ó. Mas não é possível. Desse jeito não vem bicho. Ai. Escuta. Eu tô te chamando. Maldito. Ah. Agora você tá indo ali. Milagre. Tá vendo isso aqui em cima? Esse branquinho, gente? Eu tenho que seguir isso aqui, tá? Vou apertar o mouse. Vou apertar o botão do mouse aqui, ó. Tá vendo a barrinha, né? Vou apertar e segurar, ó. Tô seguindo. Tá vendo? Tô seguindo ali, ó. Ai, não deu certo. Ali, ó. Viu? Ele tá vindo, eu acho. Deu certo, você viu? Viu o que? Apareceu uma marquinha branca aqui na barrinha lateral. É ela aqui. Vou apertar um aqui. Ele tá aqui no lado. Cadê? Cadê você, irmão? Cadê você? Ali, ó. Vem vindo, ó. Minha presa. Você vai ser... Não posso matar, né? Eu tenho que dar um tiro nele. Vou jogar um feromônio pra ele ficar sentindo meu cheirinho. Meu bafo de onça. Vem. Eu estou aqui e... Tiro nele. Dorme, filho. Dorme. Dorme aí. Dorme. Aí. Catão. Depois de muita desgraça. Vamos tentar pegar mais. O que é você? Peguei ele. Vamos ver lá o que você é. Um tatu? Seis anos e oito meses. 15 kg. Fêmea. Ranzinza? Elegante e cidoso. Aparência adorável. Você vai cultivar ele lá como cobrou? Não é. Oh, ganhei um prêmio, ó. Peguei 10. Amante dos animais. É, rapaz. Vamos pegar mais. Vamos ver se agora eu... Já desembestei aqui. Vamos apertar o M. Destino. Mas na PQP, ó. No outro canto ali, ó. Tá vendo? Quando eu for usar o Warfwing, eu tenho que marcar na cabeça mais ou menos onde ele tá, ó. Vamos lá. Tá na montanhazinha. Tá vendo? Não aparece nada. Eu tenho que apertar o E. Eu tenho que apertar o Q. Colocar a arma. Aí aparece, ó. Onde tá o pontinho no mapa. Vamos pegar outro cocôzinho aqui. Vou tirar o M. Deixa eu ficar mais perto, vai. Tá por aqui, ó. E tem o Q. Sempre tem um Zerruela. Eu vou matar primeiro essa espécie, velho. Vou matar primeiro essa espécie, velho. Marquei o G. Marquei o ponto notável. E vamos lá sentar o... Oxi. O que tem aqui? Deixa eu ser feliz. Cadê o outro? Cadê o outro? Oxi. Cadê o outro? Ah, é... Morreu tudo? Morreu. Vamos lá de novo. Continuar aqui. Ah, vou tentar pôr um cocôzinho, né? Vamos lá apertar o Q e colocar de novo isso aqui. Tá pra cima. E achar um cocôzinho de novo. Achei, ó. Aí, ó. Outro desse? Queria achar um bicho diferente. Mas vamos ver se tem mais sorte agora em chamar. Eu tô com mais prática agora, hein? Achei outro cocôzinho aqui. Vou até escanear aqui. Pra dar uns pontinhos. Não se mais. Pra quem gosta de cocô, né? Simão de cocôzinho. Beleza. Vou ficar invisível de novo. O 3 ficou invisível. Vou lá apertar. Colocar a arma. Dar o berrinho lá. Vou tentar ficar em cima dele aqui de novo, ó. O 2. Apertei o 2, né? E vamos apertar bem aqui, assim, ó. Não. O que que tem lá? Opa. Agora, ó. De novo. Tem essa coisinha branca que apareceu aqui, gente? Tá vendo? Isso é no escuro, tá vendo? Isso aqui, ó. Importante, ó. Aperta e acompanha, tá vendo? E solta. Tá vendo? Deu? Ó lá. Última etapa. Beleza. Ele vai falando baboseira aqui. Aperto 1. E vou tentar achar... Ó, no mapa apareceu. Tá aqui, ó. Por aqui, ó. Tá vendo? No mapa ali aparece, ó. Eu acho. Não. Que porca é essa? É a sentinela. Que desgraça. Ai. Ai. Mas o cachorro tá vindo, ó. Deixa ele vir que eu vou meter a barba. Vou jogar um feromônico pra ele ficar com o cheirinho. E vem. Papai. Tá um tirinho aqui. Outro tirinho. Dois. Dormiu, não? Aí. Depois que eu batei... Não matei. Eu deixei ele tranquilizante e... Perto o X. Tem que tratar ele. Peguei um macho. Informações, baba. Sete anos e cinco meses. Ahn. Mas tá bem escuro, né? Pra ver o que ele é. Mas beleza. Vamos tentar achar um bicho diferente agora. Oxe, outro bicho. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vou apertar o M. Deixa eu ir bem do outro lado lá. Nessa região só tem esses bichos aqui. Vamos ir lá no templo mudado, vai. Eu pensava eu achar um... Algo diferente lá. Vamos mais pro... Uma caverna. Na caverna tem que ter um bicho diferente. Primeiro eu vou ter que descer. Vou apertar o E aqui, ó. E. Vou apertar o E. O que? Colocar a arma. Aperta o E. Ó, agora... Não precisa apertar o M. Já aparece direto, ó. Tem lá na curvinha. Perto da pérola, beleza. Então, vamos lá. O ruim que eu achei isso aqui podia ser um pouco diferente, né? É por aqui, ó. Espera aí. Aperta o E aqui. Tem um monte de bicho aqui. Desgraça. Não é? Então, três fica invisível aqui, senão... Aperta o E pra atirar. Pô. Pera aí. Pera aí que tem muito bicho aqui. Vamos usar aqui como é Ivara. Vou apertar o 1 aqui pra ficar invisível. Agora eu posso meter balanças desgraça. Tão me vendo mesmo, né? E aí? Tá me vendo agora? Sou peste. Fecha a porta não! Meu, eu? Um pouco lá fora ali, ó. Tem alguma coisa aqui? Ninguém, né? Beleza. Vamos lá de novo. Vou colocar essa aqui. Opa, tem aqui dentro patinha? Ué? Ele cagou aqui dentro, bicho. Ah, acho que cagou lá em cima do tirado deles. Pessoal que eu estou ocupado, o bicho meio cagou aqui em cima. Cadê o copô desse bicho? Tá aqui, ó. Bugou? Será? Teria que tá aqui, né? Tá aqui atrás. Vamos ver. vou lá dentro, vai cagou por aqui o bicho cagou lá dentro mesmo cagou aqui dentro mesmo, vamos lá, outro bicho, o Rask, vamos seguir ele vamos seguir o bichinho se eu ir pelo meio, se bem no meio vai dar certo, vamos ver eu voltei no meio do mapa, vamos ver se eu... é, mas se eu tomei umas pegadas... ai, eu fiz besteira tudo rápido aqui, blá blá para atacar o bicho caga florescente, né? cagou no limpo pé, ficou tudo melado, aí sai andando na neve conseguindo aqui, ó o desgraça, quem ta me atacando? nossa senhora vamos ver esse tiro, vamo lá outro cocô dele aqui vixi, bicho, caga e ainda caga veneno, ó vixi, me tira dano, você viu? eita bicho, caga fedido pra caramba vamo lá de novo aqui vamo lá, outro cocô dele aqui, ó e ele anda cagando vixi vamo lá, deve ser uma cagadeira isso aqui vamo pra cá achei, ó, até achei de longe aqui ó beleza ai ta aqui, isso aqui já é o Rask então vamo trocar peraí vamo apertar o... é, vamo apertar... deixa eu colocar mais um pouquinho de mana aqui, ó toque invisível apertar o 3 vamos lá apertar o Q e colocar a arma o Rask, né? o 2 eu vou ter que trocar cobrou... o Rask aqui e o 3 também vou ter feromônio nem tô sentindo muita falta desse feromônio aqui não, mas aqui, ó o bicho vai ser grande, hein? vamo lá vou colocar aqui, ó apertar o 2 já coloquei o 2 eu vou dar um berro ó, um berro de macho tá em cima dele, ó nada vamo ver ferrar pra cá vou abrir mais pra cá nada tá suado, filho? vou abrir mais pra cá acho que ele vai ver em cima dele, né? isso aqui, isso aqui, eu não sei o que parece que ele vomitou, é? vamo de novo nada de ouvir ó, se você tá ventando pra cá vamo dar um berro pra lá vamo dar um berro pra lá vamo pra lagoa um rotozinho claro nada opa é inimigo por isso que não tá vindo não sei se influencia, mas como é que pode ser mesmo? vai pra lá, atrás vai pra tirar pra lá, mal do céu vamo lá vamo lá, vamos ver se agora vai pital 3 de novo sai em aqui pital Q usar a arma pital 2 aqui não sei porque tem hora que não vem simplesmente tem hora que ele não... não sei se não não sei se não ele cagou ali então ele deve estar pra lá, né? cê viu cagando aqui veio cagando aqui, veio, parou aqui soltou as... vomitou tudo o que ele comeu deixa bem aqui ó, bem certinho e aí maldição nada? vamo mais pra cá bom gente, eu acho que vou parar por aqui mesmo não tá respondendo ele é surdo mas entenderam né gente, como faz pra... ai vem aquela porcaria ali ai maldito última chance nada né? não vou subir uma pedra pra fazer mais alta ok 2 ah o 2 o 2 aqui não é tem fogo aqui ah tem fogo bem pertinho dele mesmo que aí você usa a arma vamo ver agora 2 pt2 aparece o sinal e aí tá cagando porque não veio pra cá? bom gente, é isso aí deve ter gostado do vídeo mas tem que ser que tem alguns bichos que vem outros não vem eu não entendi porque que não vem mas cês viu que funciona né? vou voltar pra cidadezinha lá vou comprar mais algumas bugi em ganga mas eu notei que não precisa ser tão não precisa ser um personagem um personagem invisível bom espero que tenham gostado do vídeo deixa seu likezinho aí e seu comentário né? e vamo ver se a gente descobre depois porque deixa no comentário se alguém sabe um pouco mais sobre essa caçada mas o que eu peguei aqui? marcador ah acho que são os bichos né? isso aqui marcador sei que isso aqui é o que meus bichinhos foram presos deixa eu olhar no carinha pra ver aperta a viagem rápida antes de finalizar o vídeo eu tenho um lugar forte para a fortuna desmontar peixe-cervo fornecer peixe-cervo só tem peixe aqui ó trocar marcadores uai tem uns coelhinhos aqui ó o que que eles acham que é isso? eu ganho um prêmio é? ah acho que cada um que eu pegar 4% ah eu troco meus bichos por isso aqui o emblema besta ah dá pra brincar gente ó depois você ganha um nossa depois que você caçar uns bichinhos você vai ganhar uns bich pelúcia meu mereço deixa esse like aí até o próximo vídeo valeu pessoal até a próxima e deixe seus comentários aí quem souber uma maneira mais de boa pra caçar esses negócios aqui valeu pessoal até a próxima opa cara até perdi o mal daqui depois desses bichinhos de pelúcia eu mereço eu mereço tchau tchau tchau